Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, deputados e senhores deputados, que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e receber e discutir, votar proposições da comissão. Passa essa segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento nº 9.998, barra 2007, turno único, que requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Cláudio Augusto de Carvalho Rolo, ex-prefeito da IBAI-MPDI, deputado Evair Nogueira. Requerimento 10.000, barra 2018, turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Cláudio Cosme Pereira de Souza e Luiz Vilela Parnaíba, respectivamente prefeito e vice-prefeito de Três Corações, pela inauguração do elevador da acessibilidade da administração municipal. Deputado Eduardo Bechir. Requerimento 10.060, barra 2008, turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade Pedro Leopoldo, pelo aniversário deste município, deputado Douglas Mello. Requerimento 10.061, turno único, que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de Papagaios, pelo aniversário do município. deputado Douglas Mello. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Em votação. Os senhores deputados que forem pela aprovação permaneçam, como se encontram, aprovados. Requerimento número 10.131 a 10.171, do deputado Davo Ribeiro Silva, em que requer que seja formulado o voto de congratulações com as comunidades dos municípios de Orofino, Itajubá, Caldas, Albertina, Bandeiras do Sul, Conceição das Pedras, Cordislândia, Espírito Santo Dourado Ijaci, Inconfidentes, Ingaí, Marmer Lopes, Pirá, Piranguassu, Piranguinho, Venceslau Brás, São Sebastião da Bela Vista e São Sebastião do Rio Verde. De autoria do deputado Dal Ribeiro. Os requerimentos se encontram em votação. Senhores deputados que forem pela aprovação dos mesmos permaneçam, como se encontram, aprovados. Requerimento número 10.181 a 10.184, do deputado Bosco, em que quer que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de Unaí, Presidente Olegário, Serra do Salitre e Tapiraí. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento número 10.198 a 10.204, do deputado Douglas Melo, em que requer que seja formulado o voto de congratulações com as comunidades com as comunidades de Araçaí, Santana do Riacho, Prodento de Moraes, Três Marias, Fortuna de Minas, Diamantina e Presidente Juscelino. Em votação, os deputados, cada um por sua vez. Senhores deputados que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento número 10.235 a 10.240, barra 2018, do deputado Bosco, em que requer que seja formulado o voto de congratulações com as comunidades de Matutina, Centralina e Santa Juliana e Pratinha. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento número 10.242 a 10.249, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer que seja formulado o voto de congratulações com as comunidades Senador Amaral, Carrancas, São Lourenço, Poço Fundo, Ibitiura de Minas, Andradas, Turro Holândia e Monticião. Os requerimentos se encontram em votação, cada um por sua vez. Senhores deputados, que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento 10.271 a 2.277, 10.280 a 10.288, e 10.290 a 10.295, De 10.309 a 10.311, do deputado Bosco, em que requer que seja formulado voto de congratulações com as comunidades Estrela do Indaiá, Indaianópolis, Natalândia, Nova Ponte Nova, Perdiz, Pintópolis, Planura, São Gonçalo do Abaté, Patrocínio, Lagoa Grande, Carneirinho, Uberaba, Medeiros, Tapiras, Santa Rosa da Serra, Romaria, Pedreinópolis, Lagoa Formosa, Lagamar, Guimarânia, 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 Guardamó, Gupiara, Formoso, Cruzeiro da Fortaleza, Cedro do Abaté, Bofinópolis de Minas e Arapuá. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento nº 10.428, em turno único, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Vasco Rodrigues Caldas, autor do deputado Braulio Brás. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento 10.582, barra 2018, turno único, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Celso José de Oliveira, prefeito de Nova Resente. Deputado, é Medinho Madeira. Senhores deputados, que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovados. Passa-se a terceira fase na hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Fred Costa, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 190, se não me engano, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater acerca do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso mesmo, não é? Hiperatividade. Sala das Comissões, 9 de março de 2018. Em votação, requerimento, senhores deputados, que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovado. Obrigado.